Brasileiros, Deus, Pátria e Família, somos a União Nacional dos Militares, das Forças Armadas e Auxiliares do Brasil. Estamos em todos os recantos do Brasil. Somos os olhos leais do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, vamos fazer uma denúncia muito grave. Seria um crime de desumanidade praticado pela Polícia Rodoviária Federal. Senhor Presidente da República, a nossa Central de Inteligência e Informação tem recebido muitas queixas de que a Polícia Rodoviária Federal está aprendendo os pequenos equipamentos que esquentam a comida dos caminhoneiros. Senhor Presidente, isso é um absurdo. Os caminhoneiros são um sacrificado no Brasil. Podemos dizer que é uma classe em extinção. A metade dos caminhoneiros estão com caminhões velhos, sem condição de renovar sua frota. Os caminhoneiros transportam sua esposa e muitas vezes filhos pelas estradas, com apoio. Dormem à mercê da própria sorte. Comem comidas às vezes azedas. E agora a Polícia Rodoviária Federal está tomando os equipamentos que esquentam o seu alimento. Muitas vezes é imprevisível onde o caminhão vai quebrar. E o motorista, um herói nacional, está na beira da estrada, sem o equipamento para esquentar uma comida, para fazer um chá. E a criança que lhe acompanha com a esposa, sofrendo ao seu lado. Senhor Presidente da República, os caminhoneiros aos quais o senhor nos recomenda que tenha todo o carinho, está tendo o nosso carinho e vai ter o nosso carinho. Policiais federais, os senhores não estão prendendo droga. Os senhores não estão prendendo contrabando. Os senhores estão prendendo o instrumento necessário aos heróis caminhoneiros da estrada. Senhor Presidente da República, mande investigar e reparar esse crime desumano, supostamente cometido pela Polícia Rodoviária Federal. Caminhoneiros, vocês têm nós. Somos 300 mil militares das Forças Armadas e Auxiliar do Brasil, da Reserva, aptos a lhes defender. E a reclamar por vocês, e a os defender. Onde tiver um caminhoneiro, um carreteiro na estrada, que passar um militar mesmo na reserva, nós que temos a arma, os oficiais das Forças Armadas andam armados. Eles têm direito à arma. Vai defender vocês com toda a força que for necessário. Irmãos Caminhoneiros, está feita a reclamação, vai chegar o senhor Presidente da República e ele vai tomar providência sobre isso. Muitas medidas arbitrárias já foram feitas com referência aos automóveis. Na época, obrigaram que os automóveis transportassem um equipamento de enfermagem. E esse equipamento de enfermagem estava servindo para amarrar os caminhoneiros, amarrar os motoristas. E foi extinto. Agora, nós pedimos aos seletivos, senhor Presidente da República, para tomar essas providências rápidas. Porque os caminhoneiros estão passando fome na estrada, estão sofrendo com sua esposa, seus filhos que transportam, e isso não é justo. Senhores caminhoneiros, estamos aqui. Continuem mandando para a nossa Central de Inteligência e Informação, neste WhatsApp que está no ar. E nós faremos a intercessão pelos senhores. Receba um abraço do senhor Presidente da República e de nós, todos os militares da Reserva do Brasil. Deus nos abençoe. Deus acima da pátria. Deus acima de todos nós. Muito obrigado.